Música Muito obrigado Maria Aragão Esse é o nosso espetáculo de 30 anos Prefeitura de São Luís do Maranhão O nosso prefeito Eduardo Dade Nosso parceiro, nosso amigo e companheiro O secretário de cultura Marcos Dua Lib Aquele abraço do banho com o assunto A gente fica muito feliz em estar aqui nesse palco maravilhoso O maior palco do mundo É o melhor São João do mundo Se quiser acompanhar, meu amor Eu prometo te encontrar Depois que a boiá Leva a cor pra cruzar em outro lugar É que podemos conversar Pode falar só que lá vai meu boi 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 Quando a saudade aperta Eu te ligo, você me liga Prometo que lá vai meu boi Prometo que eu venho te buscar Prometo que eu venho te buscar Se quiser acompanhar, meu boi Eu prometo te encontrar Depois que amanhã Leva meu boi É que podemos conversar É que podemos conversar É só você assinar É só você assinar pra mim É só você assinar pra mim Pede que eu canto Pede que eu cante uma toada pra ti Na multidão Meu olhar vai te encontrar Te trazer de volta pra mim Quando a saudade aperta Eu te ligo, você me liga Prometo que eu venho te buscar Se quiser acompanhar Se quiser acompanhar, meu boi Eu prometo te encontrar Depois que amanhã Leva meu boi A dançar em outro lugar É que podemos conversar Se quiser acompanhar, meu boi Eu prometo te encontrar Eu prometo te encontrar Depois que amanhã Leva meu boi Pra dançar em outro lugar É que podemos conversar Como é que é, como é que é? É só você assinar pra mim Pede que eu cante uma toada pra ti Na multidão Na multidão Meu olhar vai te encontrar Te trazer de volta pra mim É só você assinar pra mim Pede que eu cante uma toada pra ti Na multidão Meu olhar vai te encontrar Te trazer de volta pra mim Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Maria Aragão Um abraço no coração de vocês É o Boi Poço Trinta anos Diretamente do maior bom Passando minha Maranhão para o Brasil Minha orquestra Trimbala E o Batalhão da Alegria Pode balançar que lá vai meu boi Pode balançar que lá vai meu boi Vem, vem Pode balançar que lá vai meu boi Pode balançar que lá vai meu boi Pode balançar que lá vai meu boi Aos turistas Pode balançar que lá vai meu boi Esse negócio de Maranhão Não foi pra sul Obrigado, gente! Beleza, 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 beleza! Eu vou pra vocês!